Lá vem seu Irenilson, esse é o caminho dele para o trabalho. Deveria se sentir seguro na ciclofaixa, mas... Aqui é perigoso demais, aqui dá medo porque não tem nenhuma proteção na ciclovia, é tudo na contramão, os carros passam dentro da ciclovia, e a gente que anda de bicicleta é perigoso, né? E tem gente que prefere ir pelo cantinho da rua. Maurício tem medo de andar no espaço que é para as bicicletas. A gente tem que evitar quando tem muita movimentação. O ônibus passa também com tudo, né? Então a gente tem que ficar preocupado. Eu vou com a cadeirinha porque eu ando com a minha filha, né? Então tem que ficar com a atenção redobrada. Esta é a rua Acre, Vila Virgínia, Guarujá. A ciclofaixa no meio da rua, sem nenhuma proteção, é só o começo dos problemas. Aqui nesse trecho da rua Acre a gente vê aquela sinalização ali, uma placa indicando que o limite de velocidade é 40 km por hora. Daquele outro lado, olha só, mais uma placa pequena indicando o limite de velocidade. Mais na frente, dá para a gente ver que tem uma placa indicando que tem uma faixa de pedestres. Mas se você olhar para o asfalto, vai ver que a faixa de pedestres está apagada. Aqui não tem lombada, não tem radar, não tem uma placa mais visível que indique que é realmente um local que precisa ter o limite de velocidade respeitado. Sinalização de solo também não tem. A situação é complicada. Talvez por isso que o lugar seja perigoso. O Richard tem um pequeno mercado na esquina da rua Acre com a doutora Alcides Prussiano. Ele conta que já viu de tudo por aqui. Acidente de moto com carro, moto com bicicleta, carro com carro, vários acidentes aí no dia a dia mesmo. Clayton mora no bairro há 10 anos. Ele mostra os ofícios que já mandou para a prefeitura pedindo sinalização no local e mudanças na ciclofaixa. Já faz um ano. Solução que é bom? Nada. O que acontece é um jogo de empurra. Nem no local vieram para ver a situação. Porque tipo assim, quando você encaminha um ofício, a prefeitura em si, ela fala, informa, Ah, seu Cleitinho, o senhor tem que ligar para a ouvidoria. Mas infelizmente a ouvidoria também não resolve nada. Porque a ouvidoria é o seguinte, manda e caminha para o secretário. Mas não chega no prefeito. Aí fica difícil. Fica um esbarra naquela situação. Então ninguém resolve nada. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL